Fala rapaziada, beleza? 13 horas e 50 minutos, hoje é quarta-feira, 9 de junho 9 de junho de 2021 BR-230, município de Fronteiras Piauí Fronteiras Piauí hoje está completando com 86 anos de emancipação política Deixar os parabéns para a cidade de Fronteiras Beleza? Pessoal, e o nosso vídeo aqui, o tema é aqui, estamos nos aproximando da serra, onde tem os acidentes, né? Já tombou um com biscoito recheado, eu gravei, chegando, eu estava destombando o caminhão, nós ia descer na serra no caminhão Carro pequeno, quantas vezes já virou carro pequeno aí É a gaiola com boa e, por outro, o caminhão carregado de biscoito Como vocês estão percebendo, pessoal, aqui é plain, ó Está bem aí 230, quando você sai do Ceará Que entra no Piauí, ela é plana e não é sinuosa, igual no Ceará, né? Então, o que que acontece, pessoal? Ó, eu estou a 80 por hora, 80 O pessoal fala, ó, o cara vem correndo demais Não precisa vir correndo demais Eu estou a 80 E aqui você vê, ó, na maior tranquilidade E acaba que, por distração Por distração Por não conhecer a rota Por falta de sinalização Quantas plagas vocês viram até agora? Acaba que, achando que a rodovia vai ser assim daqui pra frente E realmente ela é assim, ó Nesse estilo, até chegar em picos Nesse estilo Só que aqui vai ter a serra Só esse, passou a serra, pessoal Aí volta esse mesmo estilo aqui, ó Plano, sem subida, sem descida E as curvas que tem, é... Todas bem abertas Não tem curva fechada A não ser essa que nós vamos já chegar nela Ó, aqui você percebe um pouco que é uma descida Mas, ó, já descobre e fica normalzinho de novo Só que eu sou daqui, eu já conheço É, já estou reduzindo, ó Sessenta por hora Já reduziu uma marcha Olha, cadê as placas? Não tem, ó Colocaram aqui, ó 30 km Eu tava no chão aí, ó Entrei agora Aí, ó Aí você descobre aqui, Gal Tá desfriado, ó Aqui foi a gaiola recentemente E o carro do biscoito Aqui é a serra, Gal Quando você vem descobrir que a serra já tá nela Já reduziu mais uma marcha Oitava 45 km por hora O pessoal fala, tem que respeitar Tem que respeitar Mas eu acredito que seja obrigação Ao menos um aviso É... Cuidado, descida de serra Ou serra com curva E não tem placa de nada Nada Aqui é uma BR Agora é boa O asfalto aqui é de qualidade Então, pra quem já conhece, já facilita Aqui já virou o carro Aqui do lado esquerdo Já subiu o caminhão aqui Por aí vai Agora eu tô chegando em casa, né? Vou estacionar o caminhão ali Na avenida E vou pro sítio Amanhã, quatro horas Três horas pra quatro horas Iniciamos a viagem novamente Até Simões Piauí Nossa viagem iniciou em Baraúna, Rio Grande do Norte Saí de Baraúna Quatro horas da manhã E estamos chegando em casa agora Tem um barulho aí Tá uma vibração A gente tá batendo ali Tem alguma coisa batendo ali A velha do fogo No bagi O sedão está estacionado ali O sedão está fora da rodovia O sedão está fora da roda O sedão está fora da roda O amigo Roberto de Campos Salles Passou agora no Aero 200 Olha o fitinho preto aí pessoal Do lado de esquerda que ele está aí O azul do vice-patrão aí Marivaldo, Maurinho Marivaldo, Maurinho Vamos lá. É isso aí, pessoal. Pessoal, como eu estou carregado, eu não gosto de ir para o sítio, encostar o caminhão no sítio. Encostar ele lá no sítio, carregado, pesado. Já estacionando aqui, ó. De qualquer maneira, fica próximo de casa também. Aqui todo mundo é vizinho, todo mundo é vigia. Fica melhor. Valeu, rapaziada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu.